Na zona leste de São Paulo, chegamos na casa do artista plástico Gonçalo Borges, onde ele nos recebe no escritório totalmente adaptado. Borges tem uma deficiência congênita, que o impede de realizar movimentos com os braços. Nasci assim, nasci na fazenda, o parto foi feito pela minha avó, então foi uma coisa bastante diferente, vamos dizer assim, que hoje você vê até favelados, tem a situação de pré-natal, eu não tive isso daí. O problema não o impediu de levar uma vida normal dentro de algumas adaptações. Devido a essa deficiência física, ele desenvolveu a habilidade de realizar tarefas rotineiras com os pés. E é com eles que Borges faz o monitoramento da casa, edita vídeos, fala ao telefone e atualiza o próprio site que ele desenvolveu sobre a sua história de vida. Teclado, canetas e outros acessórios ficam no chão para facilitar o uso. Aqui eu resolvo todas as minhas tarefas do dia, aqui onde eu começo olhando a primeira coisa, eu vou ver meus e-mails, as correspondências que chegaram, os contatos das pessoas, e aí eu começo a fazer todo esse trabalho. Quando ele nasceu, eu tinha sete anos, a minha mãe colocava ele no chão, num saco de estopa, sentado, colocava um vidro, milho, e ele ia pegando um pé, um milho por milho, e colocando dentro da garrafa. Aos 49 anos, casado pela segunda vez e pai de duas meninas, Borges aprendeu com o tempo a superar os desafios e a barreira do preconceito. Hoje ele é também empresário e faz palestras em todo o Brasil, nas paredes do escritório, certificados e troféus dos cursos que já participou. Seis anos, para sete anos, fui procurar escola, minha mãe, lógico, houve essa barra, essa barreira, a barreira da consciência humana, que é a pior que existe, é o preconceito. Eles alegavam que eu iria chamar a atenção da classe e eles não prestariam atenção na aula. É aqui no Atene do Artista que a gente tem uma noção exata da dimensão do trabalho de Gonçalo. Todas essas telas foram pintadas com a boca ou pelos pés do artista plástico, revelando um mundo de cor, beleza e superação. Eu gosto de chamar de exemplo, eu me considero mais uma referência. Eu acho que quando você se torna referência, é muito saudável. Referência que conta diretamente com o apoio dos amigos e da família. A irmã mais velha cuida do artista como se fosse uma mãe. Ser de mamãe, passei a cuidar dele, depois ele casou, aí a gente já se afastou um pouquinho, mas mantendo sempre o relacionamento mesmo de irmãos mesmos, sempre unidos, sempre juntos. E a esposa Fabiana, olha só, faz uma declaração de amor em rede nacional. Eu me apaixono a cada dia mais um pouquinho, pela pessoa maravilhosa que ele é. E como que é o Gonçalo Borges como pai? Ah, ele é muito carinhoso, muito dedicado. Eu acho que é o pai que qualquer pessoa gostaria de ter. O mais difícil é o preconceito do ser humano. A gente hoje vê aí pessoas ainda sofrendo muito, né? O preconceito, o desrespeito, né? Isso que me magoa muito, isso que me deixa muito irritado e chateado, né? Obrigado. Obrigado.